E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do 4x no canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E aí E aí E aí E aí E aí A para o jogo também aqui na tela em jogão em pessoal Especial 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 Como é que vai ser esse jogo? Carregou? Carregou. Carregou e vou embora pro jogo. E bora lá. Vamos lá né. Um clássico da América Latina. E aqui no canal Games 15 transmitido ao vivaço. Aqui no canto inferior nós temos o jogador da PSOE Storm Gaming. Ele é o especial. Aqui no canto superior nós temos o jogador Shang. Do change EP. E da PSOE Storm Gaming o especial. É isso sim pessoal. Isso aí. O nosso grandíssimo campeão. O melhor jogador da América Latina. Infelizmente. Você sabe que eu quero você queira azul. Mas não é. Queira azul. Joga o berp da América rapaz. Eu quero ver você em campo. Tudo que narreu. Queira azul cara. Narreia um monte de gente até hoje menos queira azul cara. Eishane. Special. Queira azul. Eu não me lembro de ter narrado. Vou dar uma verificadinha aqui no meu canal. É um desse aqui né. Vem. Aqui tá o suzerando. Passando pelo mapa. Eishane. Tá fora o pão. A posta de sobra. Extrator. Cubadora. Não, se já é o do céu. Não. Velho. Não, 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 não. Isso aí. Não, 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 não. Não, não. Ah, não aconteceu? Entendi nada. Só não quero que seja eu, não quero que caia em desjogo não. Granali ta indo ver o que ta acontecendo e aqui ta saindo um exterminador. Exterminador passando pelo mapa e bora ver que exterminador passando. Faz terminador avança, faça seu papel e faça sua ferra. Levo o exterminador tentando avançar para atirar no oponente, mas começando a atirar. Achei que ia fazer o truque do extrator. Espertíssimo! Special! Olé! Clipping S meus amigos. Vocês viram o que ele fez? Ele se aproximou do extrator quando o outro ia fazer a transformação. Impludou ali pro chan não fazer a transformação e não manter vivo aquele seu trabalhador. Ah meu Deus do céu. Não quero lagar aqui hoje não. Daqui incubadora. Ainda vamos lá se zerando rapaz. Vários jogos hoje aqui, internet lisa, dá problema agora. É sacanagem né rapaz. Mas agora nesse jogo? Como é que vai ser? Olha aqui o avanço iran avançando para cima do seu oponente. E aqui como é que vai ser? Olha a carga de 8. Nossa. Não vai ganhar em nada hein. Quase fez exterminador. Jogador Special. O chan já tá na sua terceira base. E dois endiabrados passando pro mapa. Chegou ali, pegou a base do seu oponente. Hum, mas tem que pegar aquela rainha. Maixão das rainhas. Do chan. Pra impedir que isso aconteça. Tinha ali umas 12 endiabrados. Rapaz. Interessante é. Se ele tá atingindo a libertador. Inerção de esteroide. Olha ali avançando e carga de 8. Passando do seu oponente ali. Como é que vai ser? Não tá ali avançando e recuando. E mais hein. Mais e mais. Vamos ver como é que vai ser o avanço. Olha esse peixão passando pra cima do seu oponente ali. Meu amigo. Chamuscadinha dos anguelins dos oponentes. Mas você agora vai tentar pegar aqueles zangãozinhos ali. Aquele zangãozinho ali. Vai matar e matar 8 zangãozinhos. Achei que falei errado. Não falei certíssimo. Tentando ali matar mais. Matando mais dois. Não, não. Tá todo mundo juntinho. Pra tomar chamuscadinha. Dezoito. Trabalhadores. Special. Mostrado que é o Special hein. Se defendeu? Se defendeu. Mas é um custo de... Ah. Pior que ainda teve libertador aqui. Pra matar mais coisa ainda do seu oponente. Cara. Lenta jogada do Special hein. Vocês viram como é que usa ali. Conseguiu entrar. Anchou o espaço. Espaço. E acabou fazendo estrago. Um tanto de batido. Então não entrar. Não vai conseguir entrar. Porque... Tá bem fechadinho. O jogo do Special. E lá vai aquele depósito de suplementos. Após o suplementos avançando. Suzeronito. E vai tirar mais uma base do Xan. Será? Não sei. Não vou tirar aqui pra deixar programa todo. Agora o programa aqui é todo aberto. Eu não to afim de ser expulso aqui não. Que sem querer... Fazer trabalhar o jogo é esse expulso. E vamos ver aqui como é que vai ser. Olha o avanço hein. Marines avançando. Do Special no B do jogo Bio. Jogo Bio do Special avançando pra cima do seu oponente. Vamos ver ali como é que vai ser. Humm. Rapaz. Aquelas rainhas estão tomando um dano gigantesco. Perseguiu aquela rainha. Os jogadores caixam avançando ali. Meu amigo. Olha só que baia lindo. Observação. Ele deixou. Ele viu o Ambonave com uma seguida. E ela foi na frente. Atrásinho da outra. Porque pra outra ser o alvo. Não ser a Ambonave com mais Marines. Então tá outro ataque. É meu avanço. Eu fui ver o que tinha ali cara. Porque é mais importante ver isso e outra coisa. E vai tentando avançar o seu oponente ali. Meu amigo. Ele tá matando mais dois ali. E tá reagindo o seu oponente. Estão vendo como é que vai ser. E trope. Tá sendo feito. Shanna. Aquilo que é louco. O seu adversário. Transição foi realizada. As viúvas só mataram algumas tropinhas. E reagiu fácil. Shanna. Aqui mais um drop. Com umas Marines. E mais VCS do Pondicaína. Nossa rapaz. Pior ainda. Matou Rainha. Rapaz. É uma das coisas. Das de mais importante do seu oponente. E por isso aqui. Os topas estão saindo. Interessante é. O jogador. Shanna. Tá só se defendendo. Seu ponte ali. Caga. Meu Deus. Minna Viúva. Seu ponte ali. Minna Viúva. Vai pegar. Vamo. Minna Viúva. Vai pegar. Pum. Pegou naquela rainha. Ele já entrou com aquela Minna Viúva. Vai continuar ali. O avanço vai pegar. Do seu adversário ali. Super VG ali. Foi revelada. E mais Marines. Estão avançando. Mais Minna Viúva. Vai entrar ali. Mataram bastante. Datos bombas. Vamos ver ali. Como é que vai ser ali. O avanço daqueles Marines. Bela espalhada. Espalhou bem aqueles. Meu amigo. Ele recuou os Marines. Para atacar. Adversário. Meu amigo. Shanna. Desculpa. O Special. Tá literalmente. Deitando. Enrolando. No jogador. Shanna. Nesse baio dele. Que jogo lindo. Que GG. Vamo lá. Aqui no canto inferior. Representando o Krampusaz Storm Gamer. De 1 a 0. Me pôs no baio. Sensacional. Nós temos um jogador. Special. E aqui no canto superior. Nós temos um jogador. Shanna. Representando. O Krampusaz Storm Gamer. O Krampusaz Storm Gamer. É isso ai. Vamo ver aqui. Como é que vai ser. Esse jogão. Dos jogadores. Não. Shanna. Shanna. Se não vai fazer o que eu tô pensando né. Um proxy hatch. Ah tá. Ele tá com medo do oponente. Fazer teaser nele. Pra ver se o oponente tava teesando ele. Faz sentido isso. Especha que o Krampusaz Storm Gamer. Tá tirando. O seu quartelzinho. O depósito de suprimentos. E aqui nós temos. Vamos ver se é. Se é tirando. Um dos seus suprimentos. Uma refinaria. Acho que é baio de novo. E aqui nós temos. Uma incubadora. Resolva. Estator. Demolidor. E um. Demolidor. Demolidor. Não. Exterminador. Demolidor. O que fiote. O que é Demolidor. Eu não sei porque. Demolidor é o gordinho. É o que atira aquele missilezinho. Vamo contra a unidade blindada. E a casa concursiva. Demolidor é outro. Comando orbital. Comando orbital. Comando orbital. Tá saindo já ai. Mais uma cidade de comando ali. Fazendo. Na base dele. Fazendo no lugar da segunda base. Terminador avançando velho. Exterminador avançando. Exterminador avançando. Exterminador. Chegou. Caraca. Rapaz. Aqueles ingredientes saíram bem na hora correta. Eu achei que não ia ter nada pra segurar. Mas vamo vendo. Como é que vai ser. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Quase. Matou. Transformou em lagarta de spoiler. Antes de perder. Vai avançando ali. Avançou. Vai matar. Matou um. Matou um em. Matou um. Viu a terceira base. E vai recuar. Sucesso em. Aprendam meus amigos. Terranos. É assim que precisa. Terminador em. Você avança. Matou a base. E recua. Ih. Tem mais. Aqui não pode subir. Aqui não pode subir. Aqui. Não pode. Tendo avançar. E agora. Tem uma rainha. Bem posicionada. Olha aquele. Bichinho. Quase que matou. Não perdeu. Terminador. Passou por duas rainhas. E não perdeu. Terminador. Já deu. Special. O destino. Tá tendo a terceira base. Chan. A rainha. Aqui. Já tá. Pondo. Gosma. E. Pera. Fantasma. Por parte. Do. Special. Ah. Vendo aqui. Fantasma. Vai passar. Do ataque. Juntem. Cara. Fantasma. Vai dar uns bons. Snipes. Nas tropas. Do oponente. Vai tentar. Entrar. Esse. Mapa. Aqui. É mais difícil. Ele conseguir entrar. Porque ó. Tem só uma entrada. Mas. Tentar. usar. Cadê? Oito. Pode. Bem. Vamos ver aqui. Como é que vai ser. E. Mais dois. Desses bichinhos aqui. Estão saindo. Para. O fantasma. Estou aqui. Aqui. O fantasma. Estou curioso. Para ver. Como é que ele vai usar. O fantasma. Fantasma. Olha. Ghost. Meu amigo. Mais uma. Ghost. Mais uma rainha. Caiu. Duas snipes. Duas rainhas. Caírem. Gostei dessa rapaz. Caírem. A tradition. 1995. Overnão. De todas os snips. De todas as rainhas do oponente. Se protagonist aqui. Deg attorney. Eles vão tentando avançar para o som do seu oponente. É uma planção. Vai das supras. Elle. E. Sim. Vamos ver que for. Maça. É uma planção. Perdiada cachava. Carlinhos foram feitas já. E já parou o ataque do seu oponente Mas volta pra ataque, Special Special vai voltar pra ataque O Sean agora na resposta Tá fazendo nenhum de status bomba Vamos ver aqui como é que vai ser Olha o avanço do jogador Special pra cima do seu oponente Aquele fantasma Tá tentando avançar Gostei, cara Eu nunca tinha pensado Eu conheço essa tática do Snipe Que é do tiro precisão Notado Mas contra a Rainha Eu não tinha pensado Olha o ataque que matou mais uma Rainha Com aquilo ali E vai tentar contra o ataque do seu oponente Vamos ver ali como é a reação Olha que tempo de reação rápido Partiu do Special Vai tentando avançar seu oponente Ele que já fechou a porta Na cara do seu oponente Mas eu sou o recuo das suas tropas O recuo das suas tropas Comando do orbital O que é que está fazendo agora? O que é o casulho Tatu Bomba E Zagnid Vamos ver aqui como é que é o cenário E como é que é o avanço Snipe foi realizado E mais uma Rainha caiu Cada Rainha é 150 Então Só com Rainha ele perdeu 1000 de Minérios Só de Rainha Mas ele perdeu Mas por exemplo era o Tatu Bomba Viu Vamos avançar que o fantasma fica vivo Vamos vendo aqui como é que vai ser Ele que abriu a porta Olha que ele está fazendo Tentando separar suas tropas Separou ali o seu Tatu Bomba Meu amigo Tatu Bomba Vai tentando avançar Vai explodir 20 trabalhadores Do jogador Do special Caíram nessa brincadeira E Mas está vendo Mas está vindo Vamos ver ali Como é que você Olha os Tatu Bombas Avançando Quando ali 29 acabaram de cair Os dois peixes reagindo Como pode acontecer o adversário Ele está movendo Os seus marinhos Para se defender É Defesa desesperada Para de special Boa jogada Do jogador Sean Entrou Conseguiu matar Muitos trabalhadores Do special Mas vamos ver agora 1 Eu acho que o Sean Vai ter uma pressão O que ele sentiu O momento de atacar Para ganhar o jogo É esse Eu vou deixar meu oponente Agora Crescendo Ele vai Crescer sobre mim E não tem o que fazer Então eu vou Dito mais o que Eu vou atacar O meu oponente Ixi Maria Duplar e bloco É chato Mas ataque dupla Para os dois lados Vai daqui Hum Tatu Bomba Vina Viola Vai tentando entrar em ação Como é que vai ser Vina Viola Tum Tum Putz Mas meus caras Querem ver aqui Como é que vai ser Olha aqui O ataque vai ser Tatu Bomba Vai entrar em ação Ele está se defendendo Como pode Aqueles trabalhadores Estão ganhando Sério risco E aqui agora Vai tentando dar o troco Special Ele quer matar Aquele abalão Velho Como é que vai ser Valeu pelo foco Que deu falo Aí Todo vez Que deu falo Que estou no meio Na ração Não posso ver Aqui o ataque Incubadora Vai cair Caiu a incubadora Forçou aqui O recuo Só recuo Nada Ele não levanta Aquela base Ele Nossa Isso vai É pouco Cinco Tatu Bomba Aqui Tão tentando avançar Com os oponentes De novo Especial está na frente De exército Tem só uma observação A gente fala para vocês Olha escadinha E aqui está usando Escadinha a favor dele Escadinha a favor dele O oponente não consegue Avançar Meu amigo É muita safadeza Por parte do Especial Fazendo lidar ali Contra o adversário Lembra que tinha uma arma Que podia por um tanque De cerco Uma coisa mais engraçada Do mundo É só Amava Odiava Quando o cara fazia isso Como é que vai ser ali O Tatu Bomba Pois não mudava tempo Para evitar Um desastre Especial E vai para o lado O ataque Rapaz Os dois estão dando São o máximo E um deles está pegando E levando ali Como é que vai ser Olha os Tatu Bomba Atacando O jogador Xan Capaz Reação rápida Do Especial Especial está Com somente 4 trabalhadores a menos Abre essa porta Não fechou Não fechou a porta Como é que vai ser Meu amigo Olha ali Marilis Tentando disputar Contra o seu oponente Os dois peças São muito difíceis Em relação ao trabalhadores Mas estavam na frente De exército Em relação ao seu oponente Vamos ver ali Como é que vai ser Os dois peças Continuando O seu ataque O jogador Xan Está dando o seu máximo Também Viu rapaz Pensando para esse jogo De jogo De Copa América Isso aqui Ou de Dreamhack Sempre esqueço Que o nome mudou Como é que vai ser Marilis Está atacando Seu adversário Aqui nós temos Zagnidis Agora o ataque do Marilis Rainhas Na entrada Ação paralisada Ele que recuou A Clambonave A tempo Contra o seu adversário Foi na Clambonave E recuou Usando o boost Da Clambonave Como é que vai ser Como é que vai ser O avanço Jogador Avanço jogador Meu amigo Está tentando Sniper Ali Fazendo Ele está honrando O marinho de control Aquele Aquilo que o Esqueci o nome Aquele arcade Que o jogador Que o Cosmo Joga Estas bombas Foram muito eficientes GG E bora lá Para o jogo Vamos lá O Black Pan ainda está Caralho Nem sabia Vai lá Aqui nesse canto Do esquerdo Representando O Clã Precisa Storming Game Estamos jogador Special E aqui no outro canto Estamos jogador Shun Aqui como é que vai ser O Suzerano aqui Está passeando Pelo mapa Aqui tem o Suzerano E Achou Achou Pode tentar um Proxy Um Special Mas foi achado Pelo Shun Três Segunda base Ele está saindo Mais marines Estão saindo Se eu fosse Shun Cara Se eu fosse Desolva E manda Zegu Tipo lá Não esquece Nem vai dar tempo Ainda Como é que vai ser Estou estranhando Que o Special Não fez Ainda o seu quartel Só Central de comando Está estranho Eu não vou mentir Não Tá bom Sendo agora O seu quartel Jogador Special O seu O quartel central de comando ainda vai o zangãozinho passando pelo mapa já é uma terceira base com parte dele interessante será que o Special level vai conseguir voltar? de início o Special teve uma grande perda que foi o proxy dele foi achado na hora e cancelou e já voltou para o jogo é muito interessante não é não foi um GG de cara o tempo das vezes acho que foi um GG de cara nesse caso não você ainda tem em jogo não sei como é que vai ser está saindo agora o brotadinho dos zanginídeos e você resolve com aquele plomãozinho em gosmento só que você ainda Fábio que sabe que ele vai trocar ele vai trocar ele tem que fazer um após o pleno isso aí rapaz está me ouvindo é bom cara é bom que esses caras me ouvirem mesmo cara tem que escutar cara tem que fazer o velho ataque de um diabólico do seu oponente é aquele ataque legal de um diabólico do seu oponente eu acho que vai ter um upgrade do... upgrade aqui do... do quartel é isso eu só meti um vamos atendendo a entrar também daria mais uma das rainhas para pegar um padrão do... do chão no jogo e... o núcleo de fusão rapaziada núcleo de fusão por parte do jogador em podemos ver BC em jogo por parte do especial vamos ver se vai ser um BC especial ou não vai ser especial vai ganhar o oponente a chão ai que inteligente não deu certo uma pena defesa foi lá em cima para poder pegar o oponente mas também que estava por baixo com mais endiabrados e primeiro BC já está saindo hein meu BC já está saindo interessante antivisão vale a pena viu dá para matar esse... zerando oponente e já está pesquisando Yamato eita meu vai usar a sério os BCs hein jogador vai usar a sério meu amigo quase que entrou fazendo um salto gigantesco mas a experiência do special evitou que fosse um desastre esse jogo essa jogada que estava aberta a porta era muito ignílio vou achar pata na cara hein e vai passando agora por cima com aqueles endiabrados e vamos ver aqui como é que vai ser aqui o BC já foi aqui para baixo já matou cinco trabalhadores está atacando sem parar ele vai recuar rapaz acho que é que ele ficou concluído ai zona de concluição lenta ah se tivesse igual uma mataria hein matando onze chegando ali olha aqueles endiabrados rapaziada para matar mais sete trabalhadores além dos que o ele matou mais um mais um mais um tá caindo vendo como é que vai ser aqui ele tá ali avançando passando agora em dia é mas ele diz a frente que nem louco e já perdeu muitas muitos trabalhadores viu não tá aqui no pro por um lado estava um por cima que os endiabrados e para que estava o Beto cruza e o Betão e o Betão e o Betão foi eficiente viu o Betão foi eficiente e matou bastante coisa tem que reparar o Betão cruza o Betão viu o Betão com essa vida aqui vai cair muito fácil olha já matou matou uma rainha recou já matou rainha recou e agora vai tentar reparar sim a hora vai reparar curiosidade quais são duas unidades terras duas unidades terras que pode ser reparada ao mesmo tempo pelo VCE e pela Ambu Nave olha aqui olha aqui o ataque ali mais uma Yamato foi utilizado e vai tentando recuar com aquele bichinho a resposta da pergunta é é como é que é mesmo VCE e o Mossego Infernal é apesar de ao mesmo tempo robóticos e biológicos só pode separar vamos ver aqui como é que vai sendo o ataque do jogador e aqui como é que vai ser rapaz Beto Cruz já recuou matando mais cinco trabalhadores vai apesar que o chão será chanceler não sei ele tá perdendo trabalhadores devem ser diabrados fazendo ali o estrago no oponente o special tá só pouco a pouco moendo o seu oponente hum tanque de cerco aqui tá avançando e aqui já deu o esquema pra ver como tá fazendo ele não deu ele não tava vendo e perdeu ali os dois hein e agora nós temos dois Beto Cruz avançando pra cima do seu oponente o Beto Cruz tá saindo aí inclusive tá fazendo upgrade do mesmo olha ali duas Yamatos matando dois corruptors e depois ele só recua o Beto Cruz é chato hein vou te falar uma coisa rapaz onde dá de chato pra enfrentar tá saindo pior tá saindo mais um mais tá saindo rapaz belo belas tropas tropa linda por parte do jogador do special hein tá avançando lindamente mas também tem o homem ali como é que vai ser o avanço tentando avançar vai tentando avançar vocês nossa ficou a tempo viu ele pode tentar pegar ali por trás daquele aquele zang não consigo pegar porque ele ficou a tempo e agora vai correndo ali por trás vai e de novo vai tentando pegar e boa defesa mas estamos pegando só dois trabalhadores, o jogador XAM, e vai saindo, fábrica, mais uma fábrica, corrupto, exugnit para a parte do oponente e colmeia, parte do XAM como é que vai ser, olha aqui como é que vai ser o ataque só recuou com sua tranquilização, piribiribiriconsiva, rapaz trabalho para matar o quartel, tá lindo esse quartel tá pegando fogo para não tá caindo não vai morrer por fogo, não por tropa inimiga, e agora o espécie está avançando, agora que eu tô vendo, ambos estão dando 200, mas meu amigo, arma esses tanques, sem amar o tanque vai avançando ali, nem precisa amar o tanque, o espécie sem amar o tanque, se avançar e já quase muito ganha o jogo, rapaz, o espécie está fazendo, o interessante é, o espécie o oponente é muito corruptor, mas agora corruptor é uma unidade inútil, porque corruptor só tira para cima, e como tira para cima, então o espécie tem vantagem, porque é uma grande maioria dessas tropas, são unidades de terra, vamos ver aqui como é que vai ser, mas tanques eles foram armados, acesso rápido, reação rápida, por parte dos jogadores especial e como é que vai ser, que isso aqui tá sendo feito, movimentação, tanque de cerco aqui tá avançando, em cima do seu oponente, tanque de cerco aqui tá atacando, vai matar aquela basezinha, e os battle, os cruzas, os battle cruzas, os betones, chegaram ali embaixo, hein, battle cruzas chegaram ali embaixo, hum, eles sempre mataram aquela base, beleza né, fizeram o que eles, dava um trabalho ali para fazer, e, veja como vai ser, olha ali o ataque, como é que vai ser É muito tiro de tanque de seco Atatoubama tentando avançar pra cima Do seu, opa, a gente não vem ali como é que vai ser Olha aqueles tanques de seco Tanque de seco fazendo toda a defesa do tanque de seco Vem posicionado naquela posição Matando toda a tropa do Jodoshan Enquanto isso, por aqui Ele perdeu somente um Battlecruiser Primeiro Battlecruiser Eu acredito por parte do Special, hein? Só isso que eu tenho que apresar Então ele avançar E lá chegaram uns ciclones O que é pior ainda Onde chegaram Cara, o Special vai usar com tudo Pra cima do oponente Vamos ver ali como é que vai ser a defesa Do Jodoshan Contra o mesmo Eita, nossa Vai sair Furtivo Não é portivo, cara Vamos ver aqui pra ataque Vamos ver aqui Esse modalidade que vai sair aqui Ah, o Fungal, cara Ela vai achar um monte de Fungalzinhos, cara Ah, os Perdeiros do Enxame Os Perdeiros do Enxame vão sair, hein, rapaz Os Perdeiros do Enxame vão sair Vamos ver aqui como é que vai ser Matou, hein? Matou aquela base E vai avançando, hein? O Fungalzinhos do Special Ele quer agredir o oponente, rapaz Ele não quer ficar defensiva, não Entendeu como é que vai ser o ataque É um pouquinho Bele, 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 bele Não pode ver nada Ali, o Otago continua, hein O Otago continua Lembrando que o jogador Chano pode ver muita coisa ali Os Perdeiros do Enxame já estão começando A encrenhação Ali, olha ali O jogo Ele usou Yamato O jogador Chano Se deu melhor na defesa O Otago está tentando avançar Vamos ver como é que vai ser aqui Para atacar Mas se ele fosse aqui era melhor Se eu fosse naquele dos Perdeiros do Enxame Era melhor O Otago Special Está em muita base, rapaz Está mais bases que o seu oponente E o Chano tem menos bases Porém, ele está mais agressivo Vamos ver como é que vai ser Outra coisa Como que o Chano vai avançar Para cima do seu oponente Como é que vai ser esse jogo Olha o avanço dele Para o seu adversário Ele que está com aquela torre Atacando o seu oponente Ali E possui o recuo Porque aquilo aí É uma fortaleza planetária Bem bem corrosiva No seu adversário O Otago Ninja vai avançar ali Olha ali Como é que foi Aqueles Yamato Passando o Otago Ninja Matando aqueles Corruptors Quase que pegou Nas tropas do jogador Special E ambos estão Nossa O jogo já retriba de novo Também já estão com o exército FUN 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 Vamos ver aqui Como é que vai ser esse jogo Então aqui o jogo vai ser o jogo Continua Ele inclusive vai pegando naquele Battlecruiser Rapaz Agora vai perder um outro Battlecruiser Impossível Perder um Battlecruiser O Battlecruiser Agora sim Eu vou para a morte Esses Battlecruiser O jogador Fecha hein Levou dois Mais dois Corruptos E vamos ver como é que vai ser Que vai ser Que vai avançar ali Mais ciclones Avançando Eles que fizeram Lock Nas tropas Do seu oponente Um tempo bem amado Mata Mata né Amos são parecidos Mas talvez seja melhor para o Special Porque essa base aqui Dá uma posição muito boa para ele De recursos extras A briga vai ser para essa base de baixo Basicamente Vamos ver aqui Como é que vai ser Sim Ele recuou Aquela Chega da Planetária Vai ter em tanto Meu amigo O dano É muito grande Nossa Velho É grande dano Do ospedos do Enxame Rapaz Do Enxame Muito grande dano Já consegui matar Pegou ali o oponente Avançando Não sei como você ali Ele que deu lock Nas tropas do céu Seu adversário Malsamer Perdeu muita Perdeu muito Devastador ali O problema Está sendo aquilo Ospedos do Enxame Porque Ospedos do Enxame É uma unidade grátis Para o seu adversário É Também conseguiu visão né Será que vai? Pum E pior ainda É aqueles É DG Lorde Vamos ver se DG Lorde Vai ser DG Lorde Ou não Dessa vez O Akitando Avançado O Yamato ali Conseguiu matar O Araca Conseguiu matar Todos os corruptos Do seu adversário Do seu adversário Como é que vai ser ali Sem corrupto Agora ele vai tentando Ele dar contra o seu adversário Dependentário ali Não conseguiu reparar A tempo Ele está usando aqueles Betel Cruz Do seu adversário Mas o Yamato Utilizado Para matar O seu oponente ali Está matando os DG Lordes Na verdade É Lorde das castas Eu chamo DG Lorde É meu costume A opção Não está querendo Um velho Como é que vai ser Levar aquela incubadora Um velho Como é que vai ser o ataque Ele que está servindo Dos 30 ali Com aquelas Suas trofinhas ali Contra O seu adversário Matando mais coisas Do seu oponente Interessante Vemos que estão agressivos Agressando total Os jogadores Olha ali Como é que vai ser Mais Yamato Com o seu oponente O Yamato Matou dois E aqui vai Beleza Repara, repara Manda reparar a gente Agora sim rapaz Mandou reparar a gente Vai tentando manter vivo Sabe que consegue ter vivo Acho que não Rapaz Estou achando um P Viu Esses hospedeiros do enxame Não adianta O reparo full Não adianta Ter o reparo Vamos ver aqui Como é que vai ser Bastão daqui O ataque Vai Mas Yamato Contra o seu adversário Aqui ele recua E volta Recuou E cinco apareceram Do oponente ali Meu amigo Yamato Para lidar contra Aqueles corruptos Agora vai tentando Invadir a base Do oponente O jogador Special Vamos ver Rapaz Se eu estou certo Ou errado Quando eu falei Em relação Aquilo Olha Ataque continua Aqueles ciclones Estão atacando O seu adversário Que É isso aí galera Muito obrigado por assistir O nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Sigam-nos no Twitter Um abraço E tchau